Preste atenção, uma blitz na estrada e um peba na mão da poliçada. Olha que frase linda, vou até falar de novo. Uma blitz na estrada e um peba na mão da poliçada. Você arrasou? É, arrasou, arrasou. O cara ignorou a ordem de parada, gente, mas não foi muito longe não. Ele não tinha carteira de motorista e os policiais sacaram que tinha mais nessa história, tinha mais alguma coisinha aí. Quer saber? Vamos ver agora. Na tela. Os policiais militares do TOR, Tático Operacional Rodoviário, em patrulhamento um ponto de bloqueio, desconfiaram de um carro. Ao fazer o acompanhamento, descobriram que o carro é roubado. O indivíduo motorista disse que comprou o carro por 8 mil. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Este é o veículo que o Paulo estava dirigindo quando fugiu do bloqueio da blitz do pessoal do TOR. Estava montado aqui na rodovia do Distrito Federal. Os policiais militares deram a ordem para ele parar e ele não obedeceu. Ao fazer o acompanhamento, cerca de quase um quilômetro depois, conseguiram fazer com que ele parasse. Na conversa do Paulo, eu não tenho habilitação. Só que os policiais não se contentaram só com isso. Ao verificar o carro, descobriram que era o carro roubado. O Paulo alega que comprou o carro por 8 mil e diz que não sabia que ele era roubado. Por que você fugiu da abordagem do TOR ali, do ponto de bloqueio? Porque eu não tenho habilitação. Você sabia que o carro era roubado, Paulo? Não, senhor. Você comprou o carro por quanto? 8 mil. O cara me falou que era um ágio estourado, entendeu? Pagou 8 mil? Uhum. Na identificação veicular aí, foi constatado que o veículo clonado é produto de roubo do dia 11 de fevereiro. Você não foi averiguar para ver se era roubado ou qualquer coisa assim? Foi muito recentemente, entendeu? Ele falou que ficou de me dar a documentação e tudo e até hoje nada. É quando você viu a blitz, você ficou nervoso? Porque eu não tenho habilitação, né? A história é sempre a mesma, só um dos indivíduos, né? Então a história que eles sempre contam é sempre essa. Que não sabia, que pagou o veículo aí que era ágio estourado. A história é sempre a mesma. Os policiais militares do TOR receberam a informação de que esse indivíduo estaria armado e que ele teria atirado essa arma durante a fuga aqui nas margens da rodovia. Agora, os policiais a pé fazem a varredura no local para tentar localizar essa arma de fogo. Quantos anos você tem, Paulo? 22. 22 anos. Tem passagem pela polícia, Paulo? Uhum. Coisa menor. Passagem pelo quê, Paulo? Sim, sim. Um furto. Uhum. Mais um bandido tirado de circulação, até porque torna a rodovia. Bandido não se cria. DF Alerta. A verdade na lata. Abertura. 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 Abertura.